Bom dia, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui no Feirão da Rua do Braz, são 1h40 da manhã, olha só, Feirão Bombano, muita variedade, ótimos preços. Você que é lojista, você que é revendedor, vem viajar com a gente, excursões toda semana, domingo pra segunda, terço pra quarta e sexta pra sábado. E Tapetininga região, vem com o Fábio da Liberator. Tchau, tchau.